Música Chegando ao vivo com o nosso Você Bonita Seja muito mais que bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Pra gente fechar a semana com chave de ouro, com alegria Afinal, sexta-feira, ninguém pode estar triste Quando chega sexta-feira, é muito bom, né? Porque a gente sabe que vem um final de semana delicioso Pra gente descansar, pra gente curtir, pra gente passear, pra gente viajar Olha quanta coisa a gente pode fazer no final de semana Quem quiser dormir mais um pouquinho Eu sempre durmo um pouquinho a mais no final de semana Vou contar a verdade pra vocês, vocês imaginam, né? Eu acordo super cedo, de segunda a sexta No final de semana eu desconto um pouquinho esse sono Não é gostoso? É gostoso, é qualidade de vida, vale a pena Então curta a sua sexta-feira Fique com um gostinho de quero mais, que assim é sempre bacana E aproveite seu sábado e domingo Porque Você Bonita contribui pra isso Aliás, eu quero aproveitar a abertura do programa Pra mandar um beijo enorme pra toda a equipe da revista Noiva Linda Ontem eu tive uma tarde super prazerosa Fotografei pra capa que vai ficar pronta agora no final de julho, agosto Vocês vão conferir, eu vou trazer aqui no programa pra vocês verem E claro, vão conferir nas bancas também Espero que vocês gostem Quero mandar um beijão pra toda a equipe Que me tratou com muito carinho, me tratou muito bem Fiquei muito feliz Foi uma tarde super prazerosa Brinquei com a equipe hoje Que eu tô um pouquinho dolorida, cansada Vida de modelo, fotografar não é fácil não Mas vale a pena As fotos vão ficar muito bonitas Beijo pra toda a equipe, adorei o carinho Mas agora vamos ao que interessa do nosso Você Bonita No segundo bloco, a gente vai aprender Meninas, vocês vão gostar A gente vai mostrar aqui, e vamos aprender juntas Como são os golpes de defesa pessoal feminino Assim, aqueles que a gente pode aplicar Tanto em mulheres, quanto em homens Em alguma situação de perigo Na verdade é uma aula que existe Que vai trabalhar concentração Que vai trabalhar equilíbrio Que vai trabalhar inclusive Toda a parte muscular do corpo Ou seja, queima calorias E pode ser uma grande atividade física Além de deixar esperta aí Pra algumas coisas que podem surgir Alguns probleminhas que podem ocorrer na nossa vida E no nosso dia a dia Então não sai daí Que vai ser uma aula muito legal A galera toda já chegou aqui Tem um monte de alunos Professores, pessoal super animado Vou contar com você pra aprendermos juntas aí Então vai abrindo espaço Que é legal treinar em casa Enquanto a gente tá assistindo, viu? Mas como hoje é sexta-feira Sexta-feira é dia de começar com a nossa receita light Receita saudável Pra você aproveitar não só pro final de semana Mas hoje mesmo Dá pra você fazer pro almoço Aliás, eu adorei a receita Achei diferente, achei bacana Ela já tem uma apresentação que é um charme Que a apresentação faz toda a diferença, né? Mas o sabor deve estar um espetáculo Vamos mostrar o que a gente vai fazer Dani, pode mostrar A gente vai preparar hoje um peixe na folha de bananeira Vocês tem noção? Super light, fácil de fazer Economizando nas calorias E quem vai ensinar tudo pra gente é o chefe Que eu recebo com o maior carinho Maurício Ganzaroli Seja bem-vindo Obrigado, Carol Você passeia pela Gazeta Já fiquei sabendo que ele vai às vezes no Todo Seu, no Rony Então, beijo pro Rony Obrigada por emprestar hoje aqui no Você Bonita Vamos lá Primeiro Essa receita Foi você que desenvolveu Você aprende ela a ter alguma história? Essa receita é um pouquinho O carro-chefe do nosso restaurante É uma receita muito simples Muito saborosa A folha de bananeira confere uma certa umidade pro peixe Conserva a umidade do peixe E é muito leve também E ele fica macio, né? Fica macio Ai, que delícia Bem, vocês já viram que a apresentação é incrível Olha que coisa linda O peixe fica embaladinho ali na folha de bananeira Então a gente vai começar passando os ingredientes Bom, essa receita, ela serve até quatro pessoas, né? Exato A gente vai precisar de 800 gramas de filé de pescada Cambucu Pode ser outro filé? Pode ser Qualquer peixe, mas tem que ser um peixe branco De preferência, um robalo Pode ser uma pescada amarela também Cação não, né? Cação não diria que seria apropriado pra essa receita especificamente Então são quatro peças de 200 gramas cada Limpo e sem pele, tá bom? Quatro folhas de bananeira 30 por 40 E aí eu te pergunto, onde é que a gente encontra essa folha de bananeira, né? Um pouquinho difícil No Seasa Tá Que é o lugar mais fácil Mais fácil Mas também pode ser feito numa folha de papel manteiga Ou num papel alumínio também Você vai ensinar o segredinho Não tem problema nenhum Fechado Aí a gente vai precisar de sal Sal a gosto Pimenta branca moída na hora 50 ml de vinho branco seco Uma colher de sopa de azeite Ó, estão todos aqui um do ladinho do outro Os nossos ingredientes Porque a gente vai fazer também o vinagrete E aí para o vinagrete a gente vai precisar de 200 gramas de tomate maduro Em cubos, sem pele e sem sementes Já estão aqui, ó Ai, eu adoro tomate Nossa, adoro muito Duas colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem Né? Que a gente sabe que ele também é mais saudável Um talo de salsão laminado Que já tá também aqui picadinho Ou é aqui Laminado Vamos precisar de uma colher de cebola Finamente picada O que seria finamente picada? Picadinho Bem, bem, bem picadinho A gente não vê a cebola, né? Fica mais suave É, mais suavezinha Uma colher de café de alho também finamente picado E um quarto de colher de pimenta a dedo de moça Sem sementes picada E uma colher de sopa de salsinha picada Ou seja, todos os ingredientes são saborosíssimos Vai ficar diferente Agora é contigo Por onde começamos? Vamos lá Bom, aqui Vamos acender aqui o fogo Você entende aí do nosso forno, do nosso fogão Acho que é isso Fica à vontade Essa daqui já foi passada É No fogo Mas só para as pessoas em casa terem uma ideia Tá, a gente pode colocar assim em cima da chama Isso, em cima da chama direto Tá Que vai amolecer a folha Deixar ela um pouquinho mais fácil para trabalhar Um pouco mais maleada Ah, legal Então só um pouquinho Só um pouquinho Com todo o cuidado Lembrando que crianças nem pensam em fazer uma coisa dessas Né, isso? Os pais, quem sabe cozinhar Quem está acostumado a ir para o fogão Que vai fazer direitinho Não é verdade? Bom, a gente sempre lembra Muito simples Nós temos aqui O peixe O peixe Cru Nós vamos temperar Com um pouquinho de sal Pimenta A pimenta já está um pouquinho misturada aqui Dos dois lados Aqui Tá O azeite Um pouquinho de azeite Hum, que delícia É uma receita muito prática Muito rápida Vinho branco seco Vinho branco Você tem a comodidade de poder fazer antes E um pouquinho, deixar fechado para manter o calor na hora de servir Então te dá essa praticidade Colocamos o azeite, o vinho, sal e a pimenta Que a gente está colocando um raminho de tomilho Ah, um raminho de tomilho também Enfeita, né? Ficou bonito Além de saboroso Aqui Nós vamos fechar a nossa folha Aqui a gente já passa Uma tirinha de banana De folha de banana Que a gente juntou Gente, olha o capricho Lindo, né? Super diferente Como que você serve esse peixe? Olha, em geral lá nós servimos Com arroz Com banana da terra E castanha de caju Que fica algo muito nutritivo também É, nossa, que prato saudável E aí, de repente em casa Quem quiser pode acompanhar com arroz integral Uma salada bacana Aí é opcional Aqui, ó, muito simples Dobramos a nossa folha Fazemos um laço Apertou bem Olha aqui Aqui Prontinho Vai para o forno Vai para o forno Quanto tempo? 10 a 15 minutos No máximo 10 a 15? E Quanto a temperatura? Porque 180, 200 graus É, mais do que isso A gente já Já pode secar Exatamente Exatamente Para ele ficar mais macio Então colocou lá no forno A mágica da TV Vai, daqui a pouco Vai aparecer um pronto Tá bom? Já vou contar para vocês Vamos fazer o vinagrete Então? Vamos fazer o vinagrete Enquanto a mágica da TV acontece É muito É muito Muito básicozinho Então a gente começa aqui Com um pouquinho de cebola Porque eu nunca vi Assim, nunca vi Primeira vez Estou vendo o vinagrete Acompanhar um peixe Não é verdade? Todo mundo faz vinagrete Para acompanhar a carne É verdade Então qual, assim O objetivo Quando você coloca O vinagrete Para acompanhar o peixe Olha, eu gosto Combina mesmo? Combina, combina Eu gosto bastante Fica algo mais fresco Mais leve Tá Do que o molho De repente Exatamente Dá um sabor Complementa o sabor do peixe Olha que legal Eu adoro o vinagrete Vinagrete é uma delícia A pimenta bem Para Bem de levinho Pimentinha assim só Uma salpicadinha Vocês estão sentindo O aroma O perfume Do nosso estúdio Meu Deus Eu perguntei para ele Antes do programa começar Se a folha de bananeira Além disso do charme De servir assim Super charmosa Se ela deixava um aroma Um paladar diferente Eu estou sentindo O aroma diferente Eu estou achando Que ela Ela tem um certo Óleo da própria folha Que ela passa um pouquinho Para o peixe Então um pouquinho De azeite Legal E é isso E é isso Muito simples Um pouquinho mais de azeite Aqui Não precisa de vinagre É Eu acabei Esquecendo um pouquinho O vinagre aqui Mas pode colocar Antes colocar o vinagre Ou limão Quem preferir No lugar do vinagre Pode ser o limão também Pode trocar Legal Então ou um pouquinho De limão Ou um pouquinho de vinagre Aqui está prontinho Tá Você vê que fica Uma vinagre Um pouquinho mais Mais enxutinha Um pouquinho mais Vou mostrar para nós aqui O Danny Boy Veja bem Olha isso Ó Que delícia É mais sequinha Assim nem tanto azeite Mas vai ficar uma delícia Nossa Então agora vamos Mágica Mágica Vamos lá Vamos lá Porque eu vou Trazer o nosso E eu vou experimentar Um bem Ah isso aqui É bom de sair do forno O nosso peixinho aqui Tá Desculpa Ele vai me servir Então enquanto você vai abrindo O peixe Vai me servindo Eu vou Deixar aqui O contato Bem Para vocês entrarem em contato Com o Maurício Vocês devem acessar o site www.smarttable.com.br Com dois T's mesmo Smart E o T do table Tudo junto .com.br Ele é do restaurante Bananeira né Mas para você marcar Aí Reservas E saber mais Você tem que acessar Este site que eu falei Smarttable.com.br Ai que bonito Aqui nós temos o nosso peixinho Vou comer Lógico Aqui Nós vamos colocar A nossa vinagretezinha A gente pode servir ele assim né Ainda na folha Ainda na folha Acho que o charme é esse né Aí você O teu convidado Pode abrir um pouco mais a folha Nossa Mas ficou muito lindo Parabéns Maurício Obrigado Carol Olha Que apresentação Que máximo Adorei E muito simples né Não tem Não tem segredo Nossa E super light Um capricho Com tudo saudável Vamos colocar aqui na pontinha Por favor E agora eu vou experimentar Eles vão querer Agora já está todo mundo babando Vamos lá Abre aqui Um pouquinho Isso Vamos ver Deixa eu pegar esse cantinho Aqui assim ó Ele ficou com uma casquinha assim Até crocantinho Como é que está nosso tempo aí má? Você está esperando eu comer mesmo né Todo mundo quer comer né É uma coisa espetacular Ah Aqui Hum Quer mandar beijo para alguém Alguma coisa Enquanto eu como Porque olha Eu vou mandar um abraço Para o pessoal Lá de João Pessoa Os amigos Eu estou Um pouquinho Ausente Não Um pouquinho indo para João Pessoa Agora No final do mês Tem ido bastante A gente está com um projeto No ovo lá para João Pessoa Então mandar um abraço Para o seu Alírio Trindade Para a dona Miriam Também E é isso Também mando então Um beijo Um abraço para João Pessoa E para você Muito obrigada Muito muito Volte Porque eu já Entendi Que você gosta De uma receita saudável Light E com um toque especial Que faz toda a diferença Volte sempre Amei Parabéns Obrigado Carol Obrigado Até a próxima Obrigada Obrigado Nossa Vocês não estão entendendo Bom Esse vinagrete eu vou fazer sempre Né Agora o peixe Achou a folha de bananeira Experimenta Com uma delícia Saborosíssima e linda Com uma apresentação bacana De repente com os convidados No final de semana Super prato Vale a pena Vamos fazer o seguinte Vamos para um rápido intervalo Mas é muito rápido Em dois minutinhos eu estou de volta E a gente vai aprender Defesa pessoal feminina Sei lá Vou aprender também Dois minutinhos Transcrição e Legendas por Quintal